Queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor, está começando um novo dia na minha e na tua vida, estamos aqui de olhos abertos diante de Deus, vamos agora orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela noite, pela madrugada e por esse dia que está começando, por esse dia que está nascendo na minha e na tua vida, eu não te conheço irmão, não te conheço irmã, não sei onde você se encontra, em que cidade você mora, em que estado você mora, em que país você mora, mas nós estamos aqui ligados nos céus, estamos aqui ligados na palavra de Deus e Deus a partir deste momento vai estender as tuas mãos sobre as nossas vidas e vai nos proteger, vai nos abençoar, Deus vai derramar o teu sangue sobre as nossas vidas, vai derramar a tua unção sobre as nossas cabeças e vai nos guardar Nesta oração, neste novo dia, temos que confiar, confiar na palavra de Deus Dobre os teus joelhos, fique num local com silêncio e respeite Deus, respeite a palavra de Deus Senhor Jesus, Deus da glória, Deus de misericórdia, estamos aqui Senhor diante de ti, ó Pai Sou o teu servo, a tua serva, o teu filho, a tua filha, Senhor, olha Senhor para nossas vidas O Senhor conhece cada um de nós, pelo nome, o Senhor sabe onde nós moramos, o Senhor tem o endereço de cada um de nós O Senhor sabe como nós vivemos, em que condições nós vivemos, Pai Ó meu Deus, permita Senhor, permita Senhor que a tua misericórdia possa chegar na minha vida, Pai, neste momento Permita que o teu socorro, que a tua bênção, que o teu milagre possa chegar na minha vida, neste momento, Pai Eu coloco nesta oração todas as pessoas que estão nesta oração Eu peço para que o irmão permaneça até o final desta oração, porque é um respeito a Deus Nós não podemos começar a ouvir uma oração e sair no meio da oração Isso é falta de respeito com Deus Então se você entrou nesta oração, inclina a tua cabeça, pare de fazer tudo e fique nesta oração até o seu final Porque nós vamos conversar com Deus neste momento Senhor Jesus, eu coloco no teu altar a minha vida Coloco no teu altar a minha saúde Coloco no teu altar, Senhor, a minha família Coloco no teu altar, Senhor, os meus filhos Ó meu Deus, coloco no teu altar quem ainda tem os avós Ó meu Deus, os pais, coloque no altar Peça para que Deus proteja toda a tua família Peça para que Deus proteja a tua casa Peça para que Deus proteja o teu emprego, o teu trabalho, o teu comércio Se você está procurando emprego, peça para Deus cuidar do teu currículo Proteger o teu currículo Abrir uma porta de emprego para você Se você tem algum problema de saúde, coloque no altar do Senhor e peça cura para Deus Senhor, cura a minha doença, cura o meu problema de saúde Me dê saúde, Pai, me dê saúde Ó Deus da glória, ó Deus de misericórdia Ó Pai querido, ó Deus, ouça esta oração, Pai Eu vou ler o Salmo 116 Leia comigo, irmão, o Salmo 116 Amo o Senhor, porque Ele escuta minha voz e minhas súplicas Porque Ele tem inclinado a mim em seus ouvidos Por isso eu clamarei a Ele em todos os meus dias Cordas da morte me cercaram E angústias do Sheol me afrontaram Encontrei opressão e aflição Mas clamei ao nome do Senhor, dizendo Ah, Senhor, livra minha alma O Senhor é piedoso e justo E nosso Deus é misericordioso O Senhor protege o simples Eu estava com graves problemas, mas Deus me livrou Minha alma volta ao teu descanso Pois o Senhor tem te tratado bem Porque tu, Senhor, livraste minha alma da morte Meus olhos das lágrimas e meu pé do tropeço Andarei diante do Senhor na terra dos viventes Eu creio, por isso falo Estive muito aflito Eu dizia em minha pressa Todo homem é mentiroso O que pagarei ao Senhor por todos os benefícios dele para mim Tomarei o copo da salvação e chamarei o nome do Senhor Certamente pagarei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte de seus santos Ah, Senhor, verdadeiramente eu sou teu servo Sou teu servo, filho de tua serva Tu me soltaste das correntes que me prendiam Sacrificarei a ti sacrifício de agradecimento E chamarei o nome do Senhor Certamente pagarei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo Nos pátios da casa do Senhor em meio de ti Ó Jerusalém, aleluia Ó glórias a Deus Ó Jesus, Deus maravilhoso Senhor, que a minha boca solte palavras que agradem a ti Senhor, que entre nos meus ouvidos Apenas palavras que te agradem Tudo que é lixo, não permita que entra nos meus ouvidos Senhor, separa, Senhor, as minhas amizades Separa, Senhor, as minhas amizades Toda amizade, Senhor, que não agrada a ti Tira da minha vida em nome de Jesus Senhor, peço o teu amor, peço a tua gratidão Eu peço, Senhor, a tua misericórdia Eu quero servir a ti enquanto estiver vivo nesta terra Ó meu Deus, tira todo o sofrimento do meu coração Toda a dor que está no meu coração Toda a angústia, toda a tristeza Me dê bondade, me dê misericórdia Me dê libertação em nome de Jesus Vamos dar agora sete glórias a Deus 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 Ó Jesus Senhor, seja o escudo meu E da minha família e dos meus filhos Senhor, me dê forças para lutar Forças para vencer o dia de hoje Senhor, não me deixe sozinho, sozinha Senhor, esteja ao meu lado de mãos dadas comigo Ó meu Pai, esteja do meu lado Do meu lado Eu quero vencer o dia de hoje Tendo Deus ao meu lado Abraça-me, Senhor Conforta-me, Senhor Me mantenha debaixo das tuas asas Me proteja, Senhor Me guarda em nome de Jesus Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração Enviando no WhatsApp de amigos, de familiares Vamos levar a palavra de Deus a quem precisa Muitos precisam ouvir a palavra de Deus Então nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa E se você ainda não é inscrito neste canal Se inscreva Aperte em vermelho inscrever-se Depois aperte o sininho Depois aperte todas E você vai receber todas as nossas orações Que colocamos aqui durante o dia Nós estamos o dia todo orando e falando com Deus Também pedimos para que o irmão contribua com este canal Nos ajude a manter este canal do jeito que está Com estas orações sendo enviadas todos os dias Nos ajude a manter este canal funcionando Contamos com a tua contribuição Nos dê a tua contribuição A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo A tua ajuda é muito importante Para que a gente continue neste propósito De levar a palavra de Deus a quem precisa O nosso muito obrigado pela tua contribuição Senhor Jesus Deus da glória Vamos juntos fazer a oração do Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino O poder, o poder, a honra e a glória Hoje, o que Deus está na terra? Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Irmãos, para encerrar a nossa oração Escute o que eu vou te dizer Deus pede a nossa retidão Deus pede a responsabilidade de cada um de nós com a tua palavra Cumprindo os seus mandamentos Não desviando nem para a direita nem para a esquerda Não olhando para trás Desviando os olhares do mundo e seguindo em frente Buscando o socorro, a misericórdia, a salvação, o perdão de Deus Nós temos que ser assim É assim que Deus nos fez Agradeça pela vida Agradeça por tudo que você tem, pelo que você é Agradeça pela tua casa, pela tua família Pelos teus filhos, pelo teu trabalho Pelo teu comércio, pelos teus projetos Por tudo que você tem Vamos ser pessoas melhores Temos que ajudar quem precisa Estender as nossas mãos Perdoar quem nos ofendeu Quem nos machucou Quem nos feriu Pois é isso que Deus deseja De cada um de nós Amados irmãos A paz do Senhor Que Deus esteja com você no dia de hoje Abrindo todos os caminhos Te protegendo Te protegendo Te dando vitória Vitória Que o muro de fogo esteja ao nosso redor Nos protegendo de toda a seta do inimigo E nos mantenha na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo Fiquem todos Fiquem todos Na paz do Senhor A paz do Senhor Amo Amo Amém. 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 Amém.